e não vai rolar mano, pior que é, ali tá meio longe, mas não é pra cá assim dá eita, eu pulei, puta que pariu, você pulou, eu pulei junto, apertei a água, aqui ó, um monte de casinha aqui embaixo, é, vai, vai, vamos na favela ó, o bom é que eu não tô vendo, não, tô vendo sim, nossa mano, quanta gente, que vai dar ruim mais esse, Rafa se for dar ruim, é só mais um, tá bom vamos boneco, besta, meu jogo até travou pra melhorar vai boneco imbecil, maralho filho, vai nossa velho nossa, eu tô no chuchinho, eu não sabia que tava no chuchinho deixa a portinha, vambora, não tem o tempo todo não cadê você, velho? tô numa casa aqui já, entrei numa quebrada eu vou entrar umas daqui de perto que eu tô se ninguém pegar, mano, bem na frente da casa onde eu tô, tem um carro eu vou só dar uma vasculhada nessa casa, eu vou pegar o carro e vou pra aí beleza ih, tem nego aqui do meu lado tem nego da casa do lado aqui toma, seu lixo lixo maluco, vai vir aqui e querendo me pegar, velho matou? matei boa já tá aqui, já tá aqui quem? o amigo é, Rafa, você vai ter que ir se virar nos 30 aí, mano relaxo ouvir barulho de carro tô com duas doze igual, mano ah, filha da puta me matou matou mesmo? lixo ah, mano foda, eu afobei, velho dei um tiro nele e corri pra cima foi daqui que eu vi, mano ai, nossa, nem uma arma tesão, mano beleza e agora o que eu faço? nossa, mano tá longe de bagarai você tá me trilando ou nem? tô, tô cadê o carro? por favor esse aí? não esse aí é fudido não, era ali mais à frente acho que alguém pegou já tava tipo aqui, ó então só vai, vai pro circo eu já vou ter que ir em direção pra lá não vou ter muito tempo nem pra lutear aqui, mano bom, vocês já sabem que tem um nas suas costas, então esse fuzil que tá na minha mão aqui é muito bosta, cara fuzil na sua mão? é, nas minhas costas é, a saga é doze é doze ela é uma doze aquilo ali? uhum parece um fuzil, mano tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porta aberta. Vamos lá. Já lutearam aqui, mano. Achei que era uma arma, era só o cabo da cadeira. Achei que era uma arma, era só o cabo da cadeira. Achei que era uma arma, era só o cabo da cadeira. Pelo menos os cara deixou uma bota, né? Era tudo que você precisava. Porra, é o que eu mais queria. Eita, moleque. Certeza que é ali embaixo, ó. Tá comendo tiro no rolê, irmão. Tchau. 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 Isso algo me diz muito que tem gente aqui nessa casa Ou não Os caras já entraram, rotearam Já pegaram tudo Ai caralho, viado O que você tá Tá fora do circo, hein? Cuidado Tô Tá O circo tá em direção ao lugar azul, né? Porra, não tem nenhum carrinho por aqui, mano Não, não tá em direção ao botão azul, não O botão azul Mas você tá indo na direção do circo Não, minha marcação azul tá no meio do circo branco Ué Acho que pra mim não atualiza não Ah, pode ir Vou ficar olhando as costas, tá ligado Eu tô correndo pra frente ou indo as costas No out Tô ligado, eu consigo ver a sua movimentação de câmera Ah, você viu o que eu tô movimentando? Uhum Tipo, se eu quisesse ver em primeira pessoa, eu não consigo Só consigo ver o que você consegue ver Tipo, agora, se eu mudar É, ficou em primeira pessoa Agora ficou já em Terceira de novo Caralho, tem Lego ali Tem Ah, vou me matar, velho Se tá em duplo, eu já... Tô em muita desvantagem Ih, que foda isso Tipo, eu tô com uma pistolinha E doze Seja o que eu vou ganhar dos caras, com uma pistola É, já pega a doze na mão, filho Isso agora A doze é uma só Se acertar, mata O nego tá aqui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mano, um cara ali, mano É, é, é sim Boa, deitou Sobe lá e mata ele logo, velho Hã? Sobe lá e mata ele logo Não, já apareceu uma morte aqui Apareceu? Apareceu só que você tinha... Deixado ele inconsciente Caralho, acho que ele não me viu Chegando nas costas dele Não, acho que ele não Ah, ele se... Ah, ele se matou Matei um carro parando perto de você aí, ó O cara tava de doze também, mano Já volto aí Beleza Caraca, moleque Caraca, moleque Caralho, mano Por onde que sai dessa merda Dessa casa Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque